No estilo diferente, nesse ano, olha só, Hélio Moura inovando, trazendo pra gente uma corrida com DJ. É o 5K na balada, uma ideia inovadora, juntando o esporte, a música, um lazer, uma atração. Nesse final de semana aqui na nossa cidade, mais um evento de sucesso, né Hélio? Muito obrigado, Gislane, obrigado a você do Rolando Notícias, pra falar mais uma vez da nossa modalidade atrativa, corrida de rua. Então, fizemos aqui hoje um trem diferente, um trem que no estádio de Rondônia não tem, tem no Brasil a fora, mas no estádio de Rondônia não tem. Então, 5K na balada, o pessoal correndo, o DJ tocando no local de largada e chegada, né? Diferenciaram o DJ da cidade de Cacaua, com mais de 10 anos de estrada aí, DJ simples, na humildade, mas um DJ que tá aí pra trocar as músicas do momento, as músicas antigas. Então, eu quero agradecer mesmo aos atletas, atletas de todo o estado de Rondônia que participaram hoje, de Giparaná. Eu não vou falar de todos os municípios, senão eu posso pecar, então, falando de PK, então, de Vilhena a Porto Velho, participaram do nosso evento. Deu pouca gente na elite, foram umas 40 pessoas na elite, mas tem o Kids também, as criançadinhas do 7 a 10, às 11 anos, e de 12 a 14, pra fomentar e pra ajudar o atletismo em Rolim de Moura, a Zona da Mata e o estado de Rondônia. Vieram pessoas de outras cidades pra participar, inclusive a ganhadora da equipe feminina é de Giparaná, nós temos também ganhador da equipe masculina, que é de Parecisa, é isso. Então, pessoas da região e as pessoas de Rolim que também foram contempladas. Isso aí, Gislane, chegou aqui a campeã do feminino elite, Tata Amaro, um atleta bem de nome aí no estado de Rondônia, tá brigando entre as melhores do estado de Rondônia, da equipe, Asdeque, Eucatu, da cidade de Paraná. Temos as meninas daqui de Rolim de Moura também, que chegou bem aí, Rolim Runes, a Sônia, a menininha também, a Júlia, que tá aí, é novatinha, 12 aninhos, chegando, brilhando aí. Temos o menino do masculino, Vitor Ferreira, Sérgio Marcos, Gilmar Bratilhari também é um atleta novato, começou com seis meses de treino, tá brigando entre a elite Rondônia e as corridas de rua, eles estão com sangue no olho, né, garoto novo, então vieram pra brigar e vieram pra poder buscar o pódio mesmo da corrida do 5K na balada com o DJ. Tatiane, você veio de Giparaná, alcançou o primeiro lugar aqui na corrida de Rolim de Moura, e eu tô sabendo que você tá com a agenda bastante cheia, né? Olha, hoje eu tô enterrando a nona corrida esse ano, domingo que vem a gente já tem a Gipacite, tem bastante corrida em vista aí. E você disse que começou há pouco tempo, né? 2019. 2019. Já faz parte da elite? Tentando, digamos que sim, né, graças a Deus a gente tem uma equipe boa, em Giparaná, umas pessoas que dão apoio, e patrocinadores também, porque hoje eu só pude estar aqui em especial, quero agradecer ao curado, né, que patrocinou pra vir correr, e a Rose também que deu uma força pro combustível, então é assim que a gente faz as competições de apoio da sociedade. E você imaginava que alcançaria esse resultado aqui hoje, já tava preparada? Não, não, até porque eu tô, a primeira corrida depois do Covid, eu tive Covid, eu tô em recuperação ainda, então as pernas não tá respondendo, mas graças a Deus saiu tudo certo. Então eu treino desde 2019, mas daí na quarentena eu acabei parando, daí eu voltei ano passado, lá pra agosto assim, e tô ouvindo essas corridas, aí eu participei do Joer, que daí eu tô participando do Joer, aí essa é a minha primeira corrida depois do Joer, o Joer foi mês passado, e essa é a minha primeira corrida depois dele, então foi uma experiência ótima, 5KM bem sofrido, né, vamos supor assim, mas foi bom, agradeço muito a Deus pela colocação que eu fiquei. Ô Vitor, fala do seu treinamento, do seu esforço pra você chegar a um resultado que você conseguiu me alcançar no dia de hoje. Então, o treinamento é um treinamento muito pesado, não é fácil, eu moro no sítio, na linha C92, que é em Rolim mesmo, e você todo dia, você tem aquela determinação assim, hoje, depois do serviço, eu tenho um compromisso com o meu treino, então não é fácil você manter, mas graças a Deus a gente se esforça pra estar sempre treinando, pra estar sempre chegando assim, na ponta assim das corridas de rua aqui do estado de Rondônia, e quero aproveitar já também a oportunidade de agradecer toda a minha família, todos os meus amigos, a minha equipe Del Nero, equipe Boa Forma de Paracis, meu treinador Marcio Leio, a nutricionista Cirlene também, que é uma pessoa que sempre me ajuda, toda a equipe, o Lutero, o Elinho, o Laurindo, o professor Dino, toda a equipe mesmo. E aí E aí E aí Claudiano, de onde vocês vieram? E fala pra mim a quantidade de alunos que vieram representando o município de vocês aqui hoje. Então, eu estou com a categoria do Kids 1, né? São cinco atletas e tenho um na categoria Kids, dois e um adulto. Mas eu treino 14 alunos entre meninos e meninas. E tem quanto tempo que você dedica o seu tempo, a sua rotina pra treinar as pessoas? Então, a minha rotina é o seguinte, eu trabalho numa escola no município de Primavera e eu saio de lá às 17 horas e venho pra fazer o treino com eles. Eles estão me aguardando. Quando o meu filho, aos quatro anos, ele disse que ele corria muito bem. E eu levei ele pra participar e ele empareci. Chegou lá, ele conseguiu o pódio. A partir dali, foi assim, aquela coisa bastante legal na minha vida. Que foi somando, não só ele, como outros atletas que foram aparecendo, entendeu? Então, assim, desde os quatro anos, hoje, eu posso falar que já está chegando aos cinco anos que eu treino essa galerinha. Elcio, como que é participar? De onde que você veio pra participar hoje? Eu vim de São Felipe. E você, o que você achou do percurso, da corrida? Foi bem difícil. Foi difícil? Quem que incentiva você a correr? O meu professor. E fala pra mim como que é os treinos, como que é a dedicação. Nós treinamos todo dia. Você ficou feliz com o seu resultado aqui hoje? Por quê? E do que? E do que? Obrigado. 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 Obrigado.